Segura nas palmas, tchau, canta comigo, vai! Ah, viva o teu coração, o dia será que ele dá tua vida em mim, tua vida em mim, tua vida em mim. Ai, ai, ai! Desperta, tu que dormes na escuridão, sai dessa escuridão, vai! Venham virar planetas, eu vou contar até três, e no três você vai explodir, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oh, press! Oh, gobe, strike! Yunga! Yunga, killed them! Que Jesus é o leão, que Jesus pode estar Que o seu reino vai virar Que o poder é o leão, que o seu reino vai virar Que o poder é o leão, que o seu reino vai virar Faz assim ó, desce lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Desce, 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 desce Desce, 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 desce Jesus está cobrando todos os problemas de coluna agora Vai descendo, vai Fica aí, canta Escuta Escuta povo meu Sou a promessa das nações Vou levantar você Para ser a minha voz e ser as minhas mãos E hoje nessa geração Te escolhi Esmer Tira o pé do chão Escuta povo meu Eu te amo muito Jesus Obrigado Olha os jovens salados Sejam Jaios 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 no Pino do chão